Mas é necessário tirar todos os dias ou fica fixa à cabeça? Amigo JC, a prótese capilar é um sistema em que fica fixo, fica colado e bem colado à cabeça. Portanto, para retirá-la, depois é preciso utilizar, pelo técnico protésico, um solvente para poder descolar. A prótese é colada com uma fita-cola especial para próteses e o couro cabeludo é aplicado uma cola também especial para fazer a aderência da prótese. É necessário depois, passado 20, 25 dias, ou consoante o usuário da prótese, começar a sentir algum desconforto, fazer a manutenção. Muitas das vezes coincide com o corte de cabelo que terá que fazer. E aí, na manutenção, o que é que fazemos? Removemos a prótese com a ajuda do solvente, fazemos a lavagem da prótese, fazemos a higienização da prótese, fazemos a higienização do couro cabeludo, cortamos o cabelinho, pôs o couro cabeludo pronto para receber novamente a prótese. Com fita-cola nova, cola nova no couro cabeludo e colámos novamente a prótese. É isso, isso é um processo de 15, 20, 25 dias. E é isso. Abraço.